Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Kato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar minha lista de Malamar com Necrozma, a lista que eu joguei o League Cup de Macaé. Esse League Cup eu joguei tem umas duas semanas e eu fiz um vídeo falando sobre ele, eu fiz um vlog. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, o link tá na descrição aí do vídeo, tá? Não perca também, assim que acabar esse daqui já corre ver o outro, assiste lá, tá bom? Pra você não perder nada, ver o report de como foi o torneiro, ou... Ver o report de como foi o torneio. E bom pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste dos vídeos e já deixa o seu like aí que vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. E se inscreva no canal também, o que vai impulsionar a gente, vai dar uma ajuda muito boa. Tô com a lista aberta aqui pra vocês, já vão estar olhando aí a lista. Na lista, nosso atacante principal, o Necrozma, que ele é um atacante com 180 de PS, psíquico. Ele tem uma habilidade final da luz, que é uma habilidade que previne danos de pokémons em colores. A gente não vai usar essa habilidade, é muito difícil essa habilidade funcionar. Tem poucos atacantes em colores. Mas, a Explosão Prismática, ele tem, por 3 energias em colores, ele vai bater 10 mais 60 de dano pra cada energia psíquica ligada a ele. Como o nosso deck é baseado em energias psíquicas, a gente vai atacar somente... O dano base desse ataque vai ser de 190 de dano. Leva a maioria dos pokémons que estão no jogo. Então, é um atacante que vai estar aí derrotando a maioria dos pokémons. Se precisar de um pouco de dano a mais, usa a faixa de escolha, vai aumentar pra 220 de dano. Leva praticamente todo mundo que tá em jogo. Seu GX, Raio Preto GX, o ataque causa 100 de dano em todos os pokémons GX e X que estiverem em jogo. Como o X não tá jogando, então, os pokémons GX que estiverem em jogo dele, dos oponentes, cada um vai levar 100 de dano. É distribuir dano na mesa, fica mais fácil você derrotar quando precisar de um dano pra atacar com algum pokémon diferente. E como ele ataca e descarta todas as energias dele, como que a gente faz pra atacar novamente com esse pokémon? Usando a habilidade do Malamarca. Que, uma vez durante o turno, a gente busca uma energia do descarte e coloca num pokémon do banco. Ah, mas, pô, quando eu ataco, ele tá na frente, pô. Como é que eu vou fazer pra ele recuar? O combo, eu tô te explicando o combo todo direitinho aqui. A gente vai colocar o Altar Lunar em jogo, que diminui o custo de recuo dos pokémons que tem uma energia psíquica ou dark ligada neles, diminui em dois. Então, como a gente usa energia psíquica, o pokémon que tiver uma energia psíquica ligada, ele tem um recuo grátis. Mas, por como funcionar perfeitamente, a gente vai usar a Necrozma asas alvoradas. É um pokémon que tem 180 de PS psíquico, com a habilidade Invasão. A Dawings, estando no banco, uma vez durante o nosso turno, a gente pode colocar ela como ativo. Com isso, ataquei com o Necrozma, descartei todas as energias. A Dawings tá no banco. A gente usa a habilidade dela pra colocar ela como ativo. Coloca o Necrozma do banco. O Malamar vai recolocar as energias no Necrozma. A gente coloca uma energia ligada na Dawings e ela recua de graça. Então, a gente consegue fazer todo o turno isso. Coloca a Dawings como ativo. Enche de energia o Necrozma novamente, recua, sobe e bate com o Necrozma de novo. Esse é o combo do deck. Estamos perdendo o jogo. A gente precisa dar uma segurada. O deck deu uma travada que isso acontece constantemente também. A gente usa a Eclipse da Lua GX. Bate 180, leva a maioria dos pokémons. Se botar a faixa de escolha, aumenta pra 210 de dano. E no próximo turno, nosso oponente não pode nos atacar. Atacar a Necrozma, né? Ela previne danos de ataque e efeitos de ataque nela. Então, a gente fica imune desse pokémon. A gente fica imune. Outros pokémons que a gente trabalha aqui, a gente tem Lunala Prisma. Que é um ataque estrela, lua cheia. Vai buscar pra cada pokémon um do nosso oponente em jogo. A gente vai buscar uma energia do descarte psíquica. E colocar os nossos pokémons do jeito que a gente quiser. Então, a gente vai conseguir botar bastante energia em jogo. O Mewtwo, que eu acho bom pra começar a partida. Como a energia ele bate 30 vezes a quantidade de energia ligada a ele. Então, no primeiro turno, já pra começar a colocar um dano ali na mesa, que é muito bom. Ou até pro GX dele, igual o psíquico, batendo 200 dano limpo. Pode ser aumentado com a faixa de escolha também. Mimikyo tá aqui pra usar imitador, pra gente copiar os ataques do nosso oponente. Temos também Necrozma, matador de Zoroark. Tá aí, pra matar a Zoroark. Ele tem a habilidade que copia os ataques de pokémons básicos que estão na pilha de descarte. Então, a gente perdeu algum pokémon Necrozma. Ou até a gente pode descartar com Ultra Ball. A gente sobe ele com as energias necessárias. Ele ainda precisa das energias pra poder bater. Três energias pro Necrozma e tudo mais. A gente sobe, bate na fraqueza do Zoroark derrotando. Tá aqui pra isso. E tá pro Lele pra buscar um apoiador no baralho. Pra gente poder dar, talvez, primeiro turno, Guilem, por aí vai. Bom, pra não demorar muito, vou falar rapidamente dos itens. É base. A gente tem quatro Ultra Ball. A gente tem quatro Tesouro Misterioso. Que é pra nós, a gente poder comprar os pokémons na hora certa. Ultra Ball descarta duas cartas e compra um pokémon. Tesouro Misterioso que descarta uma carta e compra um pokémon psíquico. Isso aqui eu vou usar muito no primeiro turno. Descartar as energias, já pra eu botar a energia no descarte. Pra usar a habilidade do Malamar. Palped pra voltar o apoiador pro nosso deck. A Maca de Resgate pra gente recuperar os pokémons que a gente descartar ou perder. Bicicleta Apro pra olhar as duas cartas do topo do baralho. E escolher uma e descartar a outra. A gente pode catar a energia e por aí vai. Como eu citei, o Taloná a gente vai com quatro. Tem dois Ventilador de Campo. Pra gente tirar as tools. Quatro Cintia pra embaralhar a mão e comprar seis. Quatro Guzmas pra gente dar algo no nosso oponente. A gente tem uma Imitadora. Pra gente copiar a mão do nosso oponente. Temos Juiz pra poder diminuir a mão do oponente. Lilian pro primeiro turno. Pra comprar até ter oito cartas na mão. Temos três faixas de escolha e dez energias Psíquicas. Faixas de escolha pra aumentar o dano em pokémons GX. E pra não perder muito tempo. Com muita explicação. Vamos ver como tá. Esse deck vai funcionar na prática. É esse aqui. Bom pessoal. Se você já tá curtindo aí o vídeo. Deixa no comentário o que você acha dessa lista. O que eu posso melhorar dessa lista. Já comenta aí também. É... Sobre o que que tá errado na lista. Exatamente. Porque essa lista. Ela tá umas travadas. Sinistras. Vocês vão ver. Mas foi a lista que eu joguei no... No... No League Cup. Ganhamos a moeda. Foi a lista que eu joguei no League Cup. Eu joguei... Eu acho que eu joguei bem. Eu peguei duas badmatchs. Se você quer saber quais são essas badmatchs. É... Dá uma olhada no vídeo. Que eu deixei na descrição. Vou colocar no card aqui também. Pra ficar mais fácil pra vocês. Já a gente abriu bem. A gente abriu com dois incases aqui. E eu não vou descer a Dawinds ainda. Porque eu não reparei ele qual o tipo de deck do nosso oponente. Se for um deck Dark. Eu não... Não... Não é recomendado usar a Dawinds. Não é. É a psíquico. Mas se for Zoroark. Não é muito recomendado usar a Dawinds. Porque ela tem fraqueza a Dark. Então se ela tem fraqueza a Dark. O ataque do Zoroark. Normalmente ele consegue chegar a 150. É dobrado. Então ela que tem 180 de vida. Vai tomar um ataque aí. Que não é pra ser tomado. Entendeu? A gente pegou uma Miro Match. A gente pegou uma Miro Match. E eu vou colocar já a Dawinds em jogo. Sinceramente. Eu vou buscar a Tapulele. Eu vou já descer essas duas energias. É uma Miro. Eu achei muito interessante isso. Eu vou pegar uma Tapulele. E eu vou dar... Ah, não tá na mão. Porra, que sacanagem. Não tá. Calma os prêmios. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Necroisman. Eu vou dar agora. Por quê? Porque a gente não tem. Eu vou dar a Cynthia. Cura, Cynthia. Eu preciso dessa Cynthia agora? Eu não preciso dessa Cynthia agora. Por que eu não preciso dessa Cynthia agora? Porque eu já tenho dois Malamar na minha mão. Ele vai ter um rolê muito grande pra conseguir botar três energias e derrotar meu Linky agora. A não ser que ele coloque um Mewtwo. Coloque uma energia, bate na fraqueza e derrota meu Linky. Ele não fazendo isso, o que acontece? A gente tem dois Malamar já na mão. Nós vamos evoluir o Malamar. Vai buscar as energias. Ué. Isso é desconhecido, hein? O Pokémon se abaralha que seja do mesmo tipo de um dos seus Pokémon e do seu oponente em jogo. Interessante. Pra mim, Romete. Puxa de recuo aqui, diminuiu em 1. Será que ele não usa o estádio? Vamos colocar a Tapulele. Provavelmente pra Lílha. Será? Eu não sei, hein? Vamos ver. Continuando. Eu vou colocar os dois Malamar em jogo. A gente vai ligar as energias ali. Vai buscar provavelmente nada Wings. A gente vai buscar... Viu, Lílha? A gente vai buscar... Vai dar a Cynthia pra pegar a energia. Vai tentar colocar mais um Linky em jogo, que é melhor pra gente. E... Botar mais uma energia ali e bater 120. Se ele manter esse... Esse Necrof em jogo, no banco, Vamos ver. Se ele manter o Necrof em jogo no banco... Se ele abaixar o Necrof em jogo, a nossa estratégia não vai dar muito certo. Porque eu só vou bater 120 na Dawn. Provavelmente ele vai usar a habilidade da Wings ali, pra poder colocar ela como ativo, pra gente não derrotar esse Necrof. Colocou uma energia ali exatamente pra ela poder recuar, vai descartar. Será? Será? Vamos ver como é que... Vamos ver o que ele vai fazer. Passou o pulo. Tá com uma condição muito boa pra gente. Ele não imagina que a gente tenha dois Malamar. Porém... Ele tá entregando pra gente. A gente precisa que a mão venha muito boa. Sinceramente. Tá, vamos ver aqui. Eu vou utilizar essa energia. Eu vou utilizar essa energia. O que que tem a mão aqui? O que eu queria? Deixa eu ver aqui. Eu queria de verdade pro Bruce, mas... Por que que eu queria o Bruce? Porque ele vai vir com um ataque GX da Wings. Pra gente não tomar dano. Nenhum exercício de ataque. Agora eu vou começar comprando os 4 prêmios. Porque... Vamos começar ganhando e ver o que que vai dar. Eu vou colocar essa energia aqui. Eu já vou usar esse ventilador de campo. Porque ele tá querendo tirar o recuo. Não tem problema. Ele não acha que a gente vai derrotar ele aqui. Mas eu já tiro o recuo grátis dele. Não vou descer o auto alunar porque eu não quero dar recuo grátis. Pra aquela da Wings. Então eu vou deixar o auto alunar pra quando eu precisar usar ele. Então eu vou deixar ele agora... Não pra usar agora, né? Compramos os 2 prêmios. Espero que venha bom. Olha o Guzma. Nossa, cara. O Guzma eu gostei. O Guzma eu gostei, né? Ele vai colocar e vai dar o GX. A gente vai subir um peso. Vai botar duas energias. A gente tem que top dekar o... Não! A gente tem que top dekar uma energia. Porque o que acontece? Ele vai dar o GX da da Wings. Vai dar o GX. A gente vai ficar bravado. Eu... Teria que ter um atacante... No banco. Por quê? Porque tendo um atacante no banco... Eu consigo... Dar... O Guzma... Lá na... Tapulele. E já derrota ela. Comprou mais 2 prêmios. Anulva esse efeito dele de... Não deixar atacar. Vai dar muito certo. Caramba. Eu posso botar 3 energias nele. Claro que vai dar certo. Por quê que não vai dar certo? Só se não tiver o Malamar ali. Tem, tem. Dá certo sim. Agora eu pensei na estratégia certa, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Espera aí. A gente vai evoluir o Malamar. A gente vai ligar 3 energias no nosso necrógeno aqui. E a gente vai dar alvo na tapulele dele. Próximo turno ele vai subir. E vai derrotar o nosso... O nosso bichão aí. Eu vou buscar outro. Tem 3 Malamar. Com 3 Malamar eu puxo 3 energias. E eu vou dar a Cíntia. Não vou abaixar ainda o Altar. Não quero dar essa facilidade pra ele. Porque ele vai ficar com o recuo grátis. Então não vale a pena pra gente fazer isso. Então vamos lá. Tapulele e tchau. Comprando mais 2 prêmios. O GX dele se batesse na fraqueza ia ser tão bom. Vamos lá. Eu sei que a tapulele não tem fraqueza. Mas eu lembrei desse fato agora. O GX dele seria muito bom se batesse na fraqueza. Porque dependendo do Pokémon que a gente fosse atacar. A gente compraria... Talvez até 4 prêmios. Porque bateria na fraqueza do ativo. Compreendo 2 prêmios. Compreendo 2 prêmios. Se a gente batesse no Necrozma. E depois no Banco a gente bateria de novo. A gente está com uma condição boa e provável condição de vitória. No próximo turno que eu farei. O Malamar vai pra frente. Eu vou botar energia no Malamar. Vou botar o Altar. E vou botar a Cintia. Na esperança de vir um Mewtwo. Ou um Necrozma. Uma Maca de Resgate. Porque eu conseguindo colocar um desses na minha mão. Eu consigo fechar a estratégia. E derrotar o meu oponente. Bola da Amizade. De novo. Ele vai rodar a nossa mão. Ele vai rodar a nossa mão. Olha o Juiz vindo aí. Não funciona como um Jedi. Ele vai pegar mais um Malamar. Pra colocar em globo. Vai botar 3 energias. No. Garantão ali. Vai descer a da unha. Vai descer a da unha? Será? Será que vai recuar a da unha? A mão está ruim não. Eu acho que eu já sei o que fazer. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou dar essa outra Ball. Pra um Necrozma. Pra um Necrozma. Não. Pra um Atapulele. Não. Não vai dar certo. Vai dar uma batinha. A gente tem que comprar um Pokémon. Um Pokémon. Meu Top Draw aqui tem que ser alguma coisa muito boa. Meu Top Draw aqui tem que ser alguma coisa muito boa mesmo, pra eu poder conseguir. Posso de top Hum, o top draw não fez nada Porque o meu top draw tinha que ser um Guzman Ok, você vai vir aqui Certo, eu vou botar essa energia numa lama pra recuar E eu vou dar a síndia Vamos ver se eu consigo Ok, o que eu queria ver Dei uma ultra ball Mimimi A gente vai dar um prêmio só pro nosso oponente Tá com um pokémon de um prêmio A gente vai dar um prêmio pro nosso oponente Eu pensei em algo agora, mas eu já usei a habilidade Já coloquei a habilidade no inimigo O que passou pela minha cabeça foi o seguinte Eu podia ter colocado as energias no Malamar Bater 60 Eu tenho quantos dias é? 120 É, mataria Batia 60 aqui com o ataque do Malamar Daria 120 porque ele toma na fraqueza Mataria Ele iria subir, derrotar o Malamar Eu descia o Mimikio Porque ele não precisava buscar o Mimikio nesse turno Descia o Mimikio Batia Ele vai matar com o Deoxy Ele vai matar com o Deoxy Bom, se ele matar com o Deoxy A condição de vitória é nossa Sinceramente A gente não tem Pokémon GX pra perder E eu subo o Malamar novamente Ligo as 3 energias no Malamar do banco Coloco essa energia aqui no Malamar se for o caso Pra recuar Pagar 2, 2, custo de recuo dele Olha, não é por nada não Mas eu acho que a gente ganhou Mas não, tem certeza Não, a gente ganhou E olha que eu não vou nem precisar Vou botar as 3 energias no Malamar Vencendo com o Malamar Caraca, quem diria Quem diria que o Malamar ia ganhar esse jogo Acho que uma partida legal Eu provavelmente joguei muito errado Em alguns momentos Óbvio Mas eu quero saber de vocês Onde eu posso melhorar isso daí O que eu fiz de errado O que eu posso melhorar Como é que a gente pode fazer Ah, o cara entregou Deixa eu bater com o Malamar Porque eles não querem perder com o Malamar Mas é isso Bom, pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Espero que tenha sido legal Esse gameplay pra vocês Como eu falei Em alguns gameplays recentes Infelizmente eu não tô podendo fazer Uma melhor de 3 ainda Eu tô melhorando o meu equipamento Pra poder conseguir trazer partidas melhores Pra vocês Uma melhor de 3 Pra ter um parâmetro melhor do deck também Pra vocês poderem ver como é que é De uma forma melhor Porque às vezes ele fica numa partida só E eu não tenho outros parâmetros pra mostrar Ou ele dá muito certo numa partida E às vezes o deck não é tão bom assim Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa nos comentários aí O que você achou do deck As jogadas que eu fiz errado Dê sugestão também Diz onde eu errei Porque é um aprendizado Vai me ajudar muito E às vezes a visão de fora É melhor do que a nossa de dentro Na hora do jogo Certo? Então espero que você tenha curtido muito esse vídeo E não se esqueça Dá o like e se inscreva Pra não perder as atualizações E até a próxima Pessoal Um abração Até mais Valeu, valeu Tchau